Vamos lá de Então Soterro com TK Raps. Já tem um tempo que ele não traz o Então, né? Se eu não me engano. É o que é. Ah, não, teve o Então Atiro, né? É, teve o Então Atiro. É, verdade. Tira no Então Atiro já faz um tempo. É, inclusive vocês estão pedindo muito, porém, a gente já reagiu, porém a gente teve que privar o vídeo por conta de um coisa interna lá que aconteceu. De um problema que teve lá e ele até reupou a música, só que a gente não queria reagir de novo, mano. Não ia fazer sentido reagir de novo. A gente até pensou em editar a música, substituir a antiga pela nova, né? Com alguma alteração. Só que não ia bater a nossa reação com aquele momento com a nova versão, tá ligado? Se eu mantesse a mesma reação e só mudasse a música. Ia ficar meio desconexo. Ia ficar meio estranho. E a gente decidiu deixar por isso mesmo. Então, traduzindo, esse react não será aqui. Ela bateu 5 mil views na época. É, assim que a gente lançou. Eu tirei menos de 24 horas do ar. Então, deu pra 5 mil pessoas ver o vídeo. Sim. As 5 mil pessoas que viram, se deu bem. Quem não viu, não viu. Já era. Exatamente. Acabou. Vamos lá, gente, eu sou o Terro. Crocodile Gara, Top. Quem é Top? Toff. 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 É Toff, Toff, Toff. O poder da terra. É, bom, não sei. Mas vai ter muitos personagens aqui, aparentemente, né? De terra, dessas coisas aí, de areia. Sim. Rick Palmieri, brabo. Vuto. Vito. Vige. Ahn. Slade. Gray. X-Ray. Crocodile. Vídeo. Êêêêêêêê. A Madura é tipo uma coraça. Dificil me enfrentar e sair vervo. Ré que o Chucaco foi criado pela terra e modelado com a areia do Egito. Roo. Vídeo material próprio amor. Fica estampado na minha cara que o ódio me rodeia. Olha para os lados. Você foi a personado. E não� likemoo, escavando a força do cachorro de aめia. Não sei se eu enxergar na sua barra. Dentro desse mundo, você tem faixa e a visão. Mas pelo outro lado tem o sino. O tones fora da terra visada. Quanto no chão senta toda a sua vibração. Esse beat tá animal, mano! Caraca! Caralho! Caralho! É o refrão! Eu te enterro, numa terra e não te enterro, piso na terra, eu sou terra! Nós somos a terra, o território é a terra que eu libero! Eu te enterro, numa terra e não te enterro, piso na terra, eu sou terra! Eu te enterro, numa terra e não te enterro, piso na terra, eu sou terra! Eu te enterro, numa terra e não te enterro, pra me enterro, piso na terra, eu sei! Caraca! 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 Muito foda! Ó o beat! Ô, na moral, esse beat do Rick Palmiere ficou do caralho! Um dos melhores beats que ele já fez! O cara é muito bom! O cara é muito bom! Rick Palmiere adora os beats dele! Edição Slade, Grey, X-Ray Studio, que foi Strika, Adriano, Zada, Bolu, Gmatrix e Moura! Brabo, mano! Essa edição ficou muito foda! Também nem o Dyke e Legendas do Irlanda! Top! Eu gostei bastante dessa mixagem, ó! Vulto! Vulto! Diferente, né? Só o Vulto! Ô mano, na moral, ficou muito bom esse som do TK! E ficou na vibe lá do Então Atiro, né? Pareceu um pouco! Acho que sim, um comecinho, né? É, pareceu! Aham! Meu Deus, meu Deus! De 5, 5, 5, 6! É! Não tá em campo aberto! É o tiro! Mas você tá em choque! É! Desse jeito mesmo! Ô! Mas assim, eu gostei bastante! Inclusive, essa vibe do TK, que é a vibe, mano! É a vibe que fica muito boa! Sim! Do TK! Eu comecei a gostar bastante desse estilo aqui, que o TK começou a trazer! Se eu não me engano, foi a partir do Tribo do Fogo, que ele fez o Dab! Ele interpretou... 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 Dicção horrível! Ele interpretou Dab! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, porque o cartão de memória simplesmente encheu! Tá gravando só a minha voz, a minha câmera desligou! Tá? Vocês tão vendo aí? Mas a gente falou que a gente queria falar! Vocês devem ter vendo alguma coisa aí na tela, que eu não sei, mas... É isso, né? Já dei minha opinião! Deixa o like pra fortalecer e é nóis! Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!